Nas vésperas do Enem, a gente sabe que os estudantes ficam ainda mais aflitos. Isso porque o exame é considerado uma das provas mais difíceis e importantes para quem está no ensino médio. Pensando nisso, a Faculdade Anísio Teixeira e o Colégio Anísio Teixeira realizaram a segunda edição do Impulsiona, uma mega revisão para o Enem 2018. A instituição Faculdade Anísio Teixeira, vende ou vende projetos, é o segundo ano consecutivo. E nós pegamos as principais disciplinas, as que dão o maior peso no Enem, e colocamos para que eles pudessem dar um pouco de conhecimento com dicas e orientações de profissionais preparados. Essa estudante já sabe o que cursar, psicologia. E ela sabe que pode conseguir uma boa nota para estudar em uma das melhores faculdades do Brasil, a Faculdade Anísio Teixeira, que tem conceito 5 no curso de psicologia. Eu acho que é uma profissão que faz bem a sociedade e ajuda também diversas pessoas, além do próprio profissional. Muitos estudantes do ensino médio vieram em busca de mais conhecimentos. Eu pretendo estudar bastante para tirar uma boa nota no Enem, e essa é uma boa oportunidade porque tem testes vocacionais e tudo para decidir o que eu vou fazer. Além dos nossos estudos, intensifica mais e traz mais conhecimentos. É uma oportunidade que está sendo oferecida pela Faculdade Anísio Teixeira, para que o aluno possa ampliar o seu estoque de conhecimentos, a fim de obter um desempenho satisfatório. E não deixa de ser também uma oportunidade para conhecer todo o aparato, todos os recursos tecnológicos que hoje são oferecidos com grande força, com grande amplitude pela Faculdade Anísio Teixeira. Essa iniciativa de trazer os alunos das escolas para essa revisão vai permitir, de fato, que esses alunos tenham a melhor chance de ingressar no ensino superior. E a faculdade, ela tem esse olhar, né, de trazer essa perspectiva social. Quem já fez o Enem sabe que as dicas que foram ensinadas aqui são muito valiosas. O Exame Nacional do Ensino Médio exige muita atenção e dedicação nos estudos. Na verdade, a prova do Enem é uma prova muito complexa e densa. Então, é importante que o aluno, ele estude, ele tenha se preparado, estudando as diversas disciplinas e ter uma boa noite de sono é importante, se alimentar, para que ele tenha êxito na prova. O estudante, ele tem que ter muita leitura, né, uma leitura de mundo, uma leitura da disciplina, estar conectado com o momento propício. Então, manter a calma e tranquilidade num momento desse, é a parte mais fundamental que pode existir no estudante.